pastor é desmascarado na igreja por simular falso milagre Deus levantou uma mulher certo para o repreender ao vivo meus amados irmãos veja como foi a queda desse falso profeta fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos tudo bem com vocês eu me chamo Saula Taíde seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa meus amados irmãos hoje é o sexto vídeo certo da nossa série desmascarando falsos ensinos, falsos doutores, desmascarando os falsos profetas meus amados irmãos estamos no fim dos dias aonde a colheita está madura é tempo de cegar certo já dá para saber quem é joia e quem é trigo já dá para saber quem vai e quem não vai a apostasia estará aí os falsos profetas estão aí enganando a muitos meus amados irmãos na década de 2012 certo quando o facebook surgiu ele surge com muitas atratividades e uma das atratividades do facebook foram as lives os primeiros a fazerem as lives foram os evangélicos com cultos com culto ao vivo e etc mas junto a isso veio uma castra de falsos profetas uma castra de falsos ensinos uma castra de lobo desfaçados de ovela o facebook trouxe isso aí e se generalizou no brasil uma castra de falsos profetas ensinando falsos ensinos e hoje através desse vídeo eu quero desmascará-lo meus amados irmãos e para fazer isso eu preciso da sua ajuda compartilha esse vídeo em todas as mídias sociais não deixa morrer esse vídeo porque eu tenho algo muito importante para falar aqui agora antes de eu mostrar esse vídeo aqui a vocês vocês que já conhecem o meu canal já deixa o seu like e vocês que não conhecem inscreva-se assista também os outros vídeos desta série este é o sexto vídeo tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são os vídeos anterior a esse então assista, procure e veja o que Deus está fazendo Deus está trazendo à tona aquilo que estava em oculto o povo erra meus amados irmãos por falta de conhecimento e conhecereis a verdade a verdade vos libertará o povo está preso em dogmas está preso com os falsos profetas porque não conhece a palavra de Deus e através desse vídeo eu quero alertar vamos dar uma olhada nesse vídeo preste atenção esse vídeo aí você está vendo que é uma mulher certo? basicamente ela está na igreja e aí vão simular certo? um milagre com esta mulher ele começa apalpando a barriga certo? mexendo com o corpo da fiel certo? depois eles jogam um óleo amarelo aí certo? e vocês vão vendo aí o passo a passo certo? desse falso milagre um forjamento de um milagre preste atenção ele coloca alguma coisa aí certo? para forjar que está retirando retirando um câncer da barriga desta mulher eu tenho propriedade meus amados irmãos de falar desse assunto eu tenho propriedade para falar autoridade para falar desse assunto porque quem tem discernimento do Espírito Santo de Deus vai saber que isso aí não é de Deus e ele forja esse milagre a partir de agora uma das mãos sempre estará em contato com ela escondendo o material observe que tem um material aí dentro observe o polegar ele vai ajustar o material com ele agora vamos observar olha ajustou ajustado e pronto para o grande final agora olha que absurdo e muitas pessoas caem nessa cilada caem nessa situação tudo para promover o tal homem de Deus tudo para promover o falso profeta porque uma das características dos falsos profetas é se auto promover é se auto demonstrar homem e mulher de Deus é se auto proclamar profeta olha aí o engano preste atenção ele vai tirar aí alguma coisa para simbolizar o câncer que ele está tirando certo da mulher o que é que vocês acham disso meus amados irmãos eu quero saber a tua opinião deixa aí nos comentários que às vezes quando eu estou aqui sem fazer nada eu dou uma olhadinha nos comentários eu gosto de ver as opiniões o que é que vocês acham dessa situação você acha que o irmão Saulo está brincando com o milagre do senhor ou você acha que o irmão Saulo está desmascarando falsos milagres deixa a tua opinião aí nos comentários para a gente poder interagir olha aí ele tira cabelo como se fosse um cabelo dentro da barriga da mulher um fígado primeiro meus amados irmãos você não é tão burro assim pelo amor de Deus o imbigo é fechado irmãos o imbigo é fechado como é que ele pode tirar isso dentro de um imbigo fechado certo pelo amor de Deus aonde vai chegar meus amados irmãos a inocência do povo o povo erra por não conhecer as sagradas escrituras agora eu faço a pergunta a vocês o apóstolo Paulo fazia isso aí Pedro fazia isso aí Jesus fazia isso aí a palavra fala que só tocar na roupa tocar na sombra dos apóstolos já era curado Jesus não tem poder para curar uma pessoa só de palavra não apenas colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e orar para a pessoa ser curada Jesus não pode libertar não porque tem que deitar a pessoa tem que botar óleo tem que botar um negócio e ali papapá papapá como é que é isso isso não tem na bíblia nenhum momento eu vi os discípulos deitando alguém colocando óleo para tirar coisa dentro do imbigo da pessoa nenhum momento a bíblia não fala disso se a bíblia não fala disso é antibíblico é ensino anticristão e eu quero te mostrar outro vídeo semelhante a esse agora sendo que nesse vídeo o autor que estava tentando forjar o milagre foi descoberto preste atenção e ainda usa o nome do senhor jesus não tem temor nenhum de deus nenhum deus eleva 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 já tá aberto já tá trabalhando já tá aberto coloca tua mão pra cá isso não só não pra cá já tá aberto eu tô antes quando eu vou até três ó senhor jesus ó jesus tá calma vocês viram eu vou eu vou votar novamente olha o que ele bota dentro da barriga da mulher preste atenção ó olha ó ó ó ó ele dá como se fosse um murro certo ó ó ó colocando alguma coisa dentro da barriga da mulher ó ó agora agora ele vai ser desmascarado preste atenção olha lá na mão dele meu deus do céu olha aí foi desmascarado a gente descobriu você né senhor enganou todo mundo pegou dinheiro da igreja que está desmascarado sobre a cruz avante aqui tem homem e mulher de todos em nome de jesus todo esse demônio que vai cantar nessa igreja pode levantar levanta moça pode levantar vai por causa mais problema olha aí Deus levantou suas servas aí para repreender esse espírito de engano que está infelizmente infiltrado dentro das igrejas olha aí é esses crentes que Deus está se levantar levantando nesses últimos dias para repreender esses falsos ensinos doutrinas de demônios vamos dar continuidade Amados olha só o inimigo se levanta mesmo o inimigo se levanta mesmo o inimigo é o filho é o filho levanta moça pode levantar a moça Amados não abre a mão nós queremos que está na sua mão olha aí e ainda estava acusando as irmãs chamando as irmãs de inimigo de satanás que satanás estava se levantando olha a mão dele eu vou colocar novamente olha a mão dele como se levanta preste atenção preste atenção na mãozinha levanta moça pode levantar moça olha ele se levanta com a mão fechada as duas mãos estão fechadas a mão dele tanto é que a mulher manda ele abrir as mãos preste atenção abre a mão meus amados irmãos olha que tipo de situação se encontra muitas das igrejas no Brasil envolvida no engano envolvida com ensinos e doutrinas de demônios e o intuito desse vídeo é denunciar e alertar para que você não caia nesse tipo de charlataísmo eles estão por todas as partes principalmente nas lives do facebook eles usam esse pretexto de mistério línguas estranhas a fim de que você tema eles querem que você tema a eles como homem de deus eles querem que vocês tenham medo deles para eles poder revelar o que bem entender para você infelizmente isso está lotado na maioria das igrejas do Brasil como está escrito é como a areia do mar os perdidos que vão para o lago de fogo mas eu quero repreender através desse vídeo toda a castra de demônio todos os falsos ensinos todas as falsas doutrinas no nome de Jesus eu quero repreender aqui todo o mal que venha meus amados irmãos enganar a igreja a igreja não é de fulano nem de ciclano a igreja é do senhor Jesus e cada um meus amados irmãos que faz isso que usa de engano com a palavra de deus vai pagar um alto preço porque com deus ninguém brincar bem meus amados irmãos esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dê um like inscreva-se no meu canal ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação eu vou lá fiquem com deus e aí e aí e aí e aí e aí